Cabo Verde goleou hoje o Leisstein por 6 a 0 em jogo particular com o avançado Gilson Tavares do Estoril Praia a apontar um hat-trick e bebê a fazer um bicho no seu segundo jogo pela seleção. Não temos imagens reais do jogo, mas vale dizer que foi disputado no Pinatar Arena Football Center em Múrcia, Espanha e Gilson Tavares abriu o marcador logo aos 18 minutos, bisando aos 38 e consumando o hat-trick na compensação da primeira parte. Pelo meio, o médio Lisandro Semedo, do Fortuna Citar, também marcou numa goleada cabo-verdiana que foi ampliada na segunda parte com dois golos de bebê aos 73 e 83 minutos no seu segundo jogo pela seleção cabo-verdiana. Este foi o segundo de três jogos particulares que Cabo Verde está a disputar no espaço de cinco dias antes do início da qualificação para a Taça das Nações Africanas, Cannes 2023, que vai ser realizado na Costa do Marfim. Lembrar que na quarta-feira, a equipa comandada por Pedro Brito Bubista venceu o Guadalupe por 2 a 0.